Olha só isso aqui! Tem dois tiranossauros rex caçando anki e o anki tá vindo na minha direção! Ai, socorro! Nossa! Corre, corre, corre! Hahaha! Que que é isso? Cruzaram por mim! Nossa, vamos agachadinho! Não, não vai dar! Corre, corre, corre! Minha nossa! Minha nossa! Ai, acho que eu consegui! Beleza! Tá, tem outro anquilossauro! Eles passaram do meu lado caçando! Olha só, eles tão devorando ali a carcaça do anquilossauro! Eu vou me afastar aqui agachadinho e tentar chegar perto daquele brachiosauro ali! Ó, deram um grito agora! Maluco, velho! Que susto! Tá, tão passando pra lá! Acabei recuperando aqui a minha vida com os últimos kit magics que eu tinha! Eu estou em cima da montanha aqui pra ter uma visão mais privilegiada de aonde que esses tiranossauros rex se meteram, porque eu já não tô vendo mais eles! Porém, eu tô enxergando uma outra carcaça bem ali, ó! Aquele outro anquilossauro que não tinha sido caçado pelos tiranossauros, agora, infelizmente, foi pego! Nossa, do nada que o brachiosauro veio pro meu lado! Calma aí, brachiosauro! Só tô aqui observando! E também eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês que eu acabei vendo daqui de cima! Tem uma carcaça ali, ó! De brachiosauro! Eu não sei se aquele casal de tiranossauros rex acabou atacando esse brachio também! Eu acho que não, a menos que tenha outros tiranossauros aqui! Porque os tiranossauros foram pra lá e eu vim pra cá! Então, vamos ver, né? O que que derrubou esse brachiosauro? Vou dar uma corrida aqui porque eu acho que o braquizinho tá irritado! Normal, né? O companheiro aqui, ou a companheira dele, acabou caindo pra um tiranossauro! Então é óbvio que... Quer dizer, eu não sei se é um tiranossauro, né? Mas eu acho que seja! Então é óbvio que vai tá irritado! Eu já tô chegando aqui, ó! Beleza! Vamos dar uma olhadinha agora! E... deixa eu ver! Gigantossauro! Não é um tiranossauro rex! E o pior, pode ser que seja mais de um gigantossauro! Não tenho certeza! Bom, aqui na verdade mostra o quanto de hit ele tomou, né? Quantas mordidas! E... o quê? Foi na cabeça? What? Como isso é possível? O gigantossauro escalou o braqui! Vamos embora! Olha, tá bem ali passeando! Coitado! Tá, vamos sair daqui! Porque se tem um gigantossauro aqui e tirar nosso arorex, não é um bom local, né? Área de caça! Agora que eu fiquei pensando melhor! Será que a gente vai ter que eliminar um desses carnívoros? Já tem muito carnívoro aqui na ilha! Se já tá derrubando tudo, né? E olha só o que que temos! O gigantossauro! Eu vou seguir ele! Ué! Ele foi e voltou? Há quanto tempo isso aí? É 5 minutos mais ou menos! Eu já dei uma boa andada pra dentro da floresta e até agora nada! Eu acho que eu tô no rastro dele! Acredito até que eu vou conseguir localizá-lo! Só tem um pequeno problema! Tá ficando de noite agora! E é complicado a gente caçar durante a noite! É difícil visualizar! E eu acho que o acampamento mais próximo... Ó, tem um aqui atrás aliás! Eu acho que de repente dá pra ir pra aquele ali! Antes da gente seguir viagem! Ó, escutei uns barulhos! Eu tô escutando o grito de tirar nosso arorex ao longe! Mas eu não sei exatamente de onde vem! Mas eu acho que eu vou passar a noite nesse acampamento! Que tá logo aqui atrás! Olha só! Temos utahraptores também por aqui! E beleza! Agora além de giganotossauro, a gente tem que se preocupar com utahraptores! Eu nem sei aonde eles podem estar! De repente aqui no meio do território! Escutei barulho! É piteira! Tá cruzando aqui, ó! Tá, foi embora! Nossa, que tenso, velho! Ainda bem que ele foi embora! Vamos continuar! Já tô chegando perto do acampamento! Já está amanhecendo agora! E olha o que eu encontrei aqui! Pegadas de tiranossauro rex! Então, ele tá muito perto do giga! Talvez até a gente tenha um confronto entre eles! Vamos ver! Enquanto tá ficando de dia aqui! Vamos seguindo pra essa localidade! Eu acho que eu vou tentar eliminar um dos dois! Ou o tiranossauro! Ou o giganotossauro! E eu sei que com essas armas que a gente tem agora, não será nada fácil! Mas, é uma tarefa, né galera? E parece que o Triceratops passou aqui há algum tempo! Será que o tiranossauro foi atrás dele? Vamos ver, né? Olha só quem é que eu consegui encontrar! O giganotossauro! A gente pode tentar caçar ele aqui, ó! O problema é que, né? É difícil! Não é uma coisa fácil! Eu tava indo de encontro ao tiranossauro rex! O problema, na verdade, é que o tiranossauro rex é bem difícil de escapar dele! Eu tive sorte por conta do anquilossauro, né? Mas, o giga é bem mais fácil! Ainda assim, é difícil! Porque é um dinossauro de grande porte! Se a gente sair correndo aqui... O tiranossauro rex, simplesmente, se ele tefarejar, tu já era! Não tem! Nem se tu se agachar, ficar parado, ele vem correndo a toda velocidade! Só que, como tinha um anquilossauro, né? Ele acabou mudando a tensão! E eu consegui me afastar o máximo possível pra ele não me atacar! E o giga, por exemplo, é mais ou menos daqui assim, o tiranossauro já viria na minha direção! O giga não, ó! Tá lá parado! Eu posso tentar caçar ele! Temos uma possibilidade de vitória bem grande! Eu só não sei pra onde correr daí! Tô vendo passos! Ai, ai, ai! Será que é ele? Eu não sei! Fica caixado! Ali, ó! Tá, é ele! Eu vou tentar girar! Vamos tentar derrubar esse giga! Vamos lá! Botar ele pra dormir! Tá, ele tá bem ali, ó! Nossa, treme tudo, velho! Tá, ele tá indo embora! Peraí! Dois gigalotossauros! Tem um giga ali! E tá o outro do outro lado! Ah, e tá passando piteira aqui em cima! Eu não acredito! Será que ele me viu? Tá, e agora? Tô cercado! E tá passando um grupo de Quetzel! Passou mais um ali, ó! Nossa, velho! E agora? Agora eu não vou poder atacar! Eu achei que só tinha um! Mas na verdade são dois! Ó, tô se aproximando! Será que vai ter batalha de giga contra giga? Ó lá, ó! Não, acho que não! O giga tá olhando pra cima, mas não tem nada! Momentos de tensão agora! Beleza, tô me afastando aqui agora! Acho até que dá pra ficar em pé! Aí, ó! Maravilha! Vamos correr! E se afastar um pouco! Nossa! Que tensão, velho! Peraí! Ela não foi embora? Eu acho que só ficou aquele giga lá! Não, o giga foi embora também! Maluco? Se tivesse atirado, teria vindo os dois! Acabei retornando aqui para a nossa base! E também já peguei um pouco mais de munição para a gente! Porque eu acho que, de fato, a gente vai precisar! Já que atacar um tiranossauro Rex! Ou um giganotossauro com esse rifle! Não é muito fácil! E o que é aquilo, ó? Parece que tem uma coisa ali na frente! Pô, não parece? Peraí! É, mas eu acho que é um tronquinho só! Pelo que eu tô vendo daqui! Enfim! Como eu estava dizendo, eu acabei voltando pra cá! Eu peguei o helicóptero pra retornar pra nossa base! E eu acho que, infelizmente, a gente não pode voltar pra onde a gente tava anteriormente! Na real, a gente tava meio que aqui no acampamento, né? Aí eu fui pro meio! E aí, como tinha esse helicóptero perto, eu acabei pegando e voltei pra base! Então é isso aí! E agora a gente tá aqui! Já que a gente não pode pegar o helicóptero pra retornar da onde a gente tava, eu vou ir a pé mesmo e vou tentar encontrar alguma coisa pra gente caçar! E, infelizmente, o giganotossauro e o tiranossauro vão ficar pra uma próxima! Alguns centímetros depois... Eu tô seguindo um rastro de tiranossauro que consegui encontrar perto da nossa base e o começou a tremer aqui! Eu acho que ele tá perto! Não sei exatamente pra onde, né? Mas... Tremeu! E parou! E ali tem um anquilossauro, ó! Ok! Qualquer coisa eu corro pra ele! Vamos só olhar aqui! Será que... Se eu atrair o tiranossauro rex pra mais um anquilossauro e a gente ficar dando tiro nele vai dar certo? Eu não faço ideia! Ali tá atirando o anquilossauro! Nossa, ele já tá vindo aqui! É, já era, galera! Vamos atirar! Já me viu! Tô dando tiro! Nossa, ele tá... Ai! Passei por baixo! Toma! Corre, corre, corre! Ai, ai! Pulei por cima dele! Nossa! Ai! Acabou a munição! Não! Ah, galera! Ele me encontrou, velho! Não deu pra atacar ele sorrateiramente! Eu achei até que ele tava indo, na verdade, pro anquilossauro, mas não! Veio reto a mim! Mas a gente vai ficando por aqui, então! Infelizmente a gente sofreu a emboscada do tiranossauro rex! Não deu pra pegá-lo! Mas a gente vai ficando por aqui! Eu até achei que a gente não ia conseguir encontrar um tiranossauro ou um giga! Mas no final das contas encontrei um rastro! Mas aí me levou até o tiranossauro de fato! Não deu pra pegar ele desprevenido! Mas valeu! Muito obrigado! Até mais e tchau! E é isso aí! Fui! Ficamos pra uma próxima! E é isso aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri